Fala galera do canal Gráfico Bugado, Marcelo na área, falar sobre a Sony, que reforça plano de lançar jogos mobile de franquias de Playstation. O chefe financeiro da Sony confirmou que a companhia japonesa está planejando o lançamento de jogos para tablets e smartphones usando personagens da série populares do Playstation. O mercado de jogos mobile está incluso em nossos planos de crescimento. Nós consideramos que essa é uma boa oportunidade para levar franquias de Playstation para mais usuários, afirma executivo. Entretanto, também avisou que a empresa ainda não pode detalhar uma janela de lançamentos e como será realizada essa expansão. Sentidos originais, versões modificadas de games já lançados, por exemplo. Essa não é a primeira vez que a Sony fala sobre lançamentos para dispositivos móveis, mas o projeto ainda não saiu do papel e o momento é oportuno. Em 2021, segundo um relatório de News, o faturamento do setor superou o de games tradicionais para PCs e consoles. Expansão esperada, entretanto. Também avisou que a empresa ainda não pode detalhar uma janela de lançamentos e como será realizada essa expansão, sem títulos originais e versões modificadas de games já lançados, por exemplo. A informação foi revelada durante uma conferência da companhia com investidores. Na mesma oportunidade, a marca confirmou que a planeja de chegada de 10 jogos, formato live service, até 2026. Relacionando a esses planos, a companhia recentemente adquiriu a Bubis, um estúdio responsável pela série 10. Tamo junto, canal gráfico bugado, isso aí a Sony tá expandindo, abrindo um leque de opções. Isso é o pensamento de mercado, não é ficar fechado somente para algumas plataformas. É expandir. Isso vem da Microsoft, eu acho que também o Switch já melhorou em relação a isso. Tanto que lançou o Mário, que é um show de bola também, no Mal Bairro. Tamo junto, canal.